O muito importante é entender o que é uma má-respondedora. E quando falamos de má-respondedora, hoje nós precisamos saber que existem duas possibilidades de ser uma má-respondedora. Uma é porque temos uma reserva ovariana baixa e nosso corpo não responde aos medicamentos como nós esperaríamos. Então, temos uma reserva ovariana baixa, a limitação está nos óvulos e não está no tipo de protocolo ou provavelmente nas dosagens. Mas isso também nós vamos discutir. E também está a má-respondedora, que é aquela paciente que tem uma reserva ovariana normal ou quase normal, mas quando nós vamos fazer a estimulação, ela não tem uma resposta de acordo ao esperado. Hoje, existe uma classificação que se chama Poseidon, na qual classifica esse tipo de pacientes que tem uma resposta abaixo do esperado. Ou seja, aquela mulher, seja de 35 anos ou mais, ou menor a 35 anos, mas que esperávamos que tivesse uma boa respesta ovariana. O que aconteceu com ela? Tivemos uma resposta com, por exemplo, de 6 a 8 óvulos numa mulher que nós esperávamos ter 10, 15, 20 óvulos no final do tratamento. Quando estamos fazendo em pacientes com baixa reserva ovariana, também estão dentro dessa classificação do Poseidon, que classifica elas como outro grupo diferente, que são as que tem baixa reserva ovariana e ainda tem ou menos de 35 anos ou mais de 35 anos. O grupo mais difícil de cuidar é aquele grupo que tem mais de 35 anos com baixa reserva ovariana, ou mais de 35 anos com uma reserva ovariana normal, mas que quando vamos fazer o tratamento, ela tem uma resposta abaixo do ideal. E qual você foi? Muitas de vocês provavelmente fizeram tratamentos de fertilidade, muitas de vocês, pelo tema, estão aí tentando entender o que aconteceu durante o seu tratamento. Grande parte de vocês pode chegar a entender as respostas a tudo isso que nós estamos pensando, o que aconteceu naquela época quando você fez e teve uma resposta menor, onde que esteve essa diferença e o que era o esperado. Então, esse grupo Poseidon, ele tenta selecionar para que a gente entenda, segundo essa classificação, quais seriam as melhores estratégias para cuidar de cada tipo de paciente. Novamente, menores de 35 anos com baixa reserva ovariana, menores de 35 anos com reserva ovariana normal, mas que tem uma resposta subótima, ou aquelas duas, tanto as maiores de 35 com reserva normal e resposta abaixo do ideal, ou seja, um baixo número de óvulos, ou a mulher que tem mais de 35 anos com baixa reserva ovariana e que, claro, teve também uma baixa resposta aos medicamentos. E aí E aí E aí E aí E aí